Fala aí galera, beleza? Red Knight trazendo mais um vídeo, estamos aqui pra jogar um vai vem galera, vai vem do sol criado pelo Kel, então vamos que vamos, porque eu tive que fazer esse negócio bem rapidão, bem rapidão pra vocês galera, vamos só bora, só bora, só bora, só bora Epa, ele vai subir, é uma mega rampa mano, vai subir bacana mano, achei da hora, brabo, cara tem um Zodon ali mano, o fogo, galera esse aqui é um vai vem do sol, cara não consegui nem ver galera exatamente, o que vai ver, olha lá o sol lá Eita maluco, nossa, se tivesse eu ia explodir, hein, se tiver eu ia explodir galera, bora, esse aqui vai ser rapidão, bem rápido e quando cheque, 23 cheque, perfeito Cara, ah não galera, você não vai, se cair ali, tem um buraco, não cansa Ah, vagalume mano, nossa, esperto esse Kelvin O Kelvin foi bem esperto galera, foi bem esperto Bora só bora, vamos, 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 vamos Galera, vamos Galera, se você for inscrito no canal, já se inscreva e deixa o like maroto pra fortalecer, beleza galera? Pra ajudar demais, só Ajuda demais, demais, demais Vídeo todos os dias, a partir das 12h15, aqui no canal do Red, beleza? Vamos, vamos Cara, o que mata ali é aquele Zodon, sai daí Manita, vai pra lá, Manita Nossa Cara Cara, como é que eu vou passar esse negócio? Por algo Cara, eu jurava que o bicudo não tinha pegado Jurava, jurava, jurava demais, olha lá, os caras querem me ferrar, mano Ah, Manita, deixa eu ir em paz, velho, deixa eu ir em paz, velho, deixa eu ir em paz, não quero tomar NC, velho Caraca, irmão Olha, cara sujo Cara, não tem nitro, mano, tá no meio, mano Ah, velho Deixa eu passar, cara, deixa eu passar Tá me ouvindo? Não Boa Quero saber Agora eu não quero saber Vou pra lascar Faz calma Opa Tiradinha monstra Cara Cara, eu tô em 11, galera Toma Boa Agora sai relux Deixa eu passar, deixa eu passar Deixa eu passar, mano, deixa eu passar O jogo não é seu não, mano O jogo é meu também Isso Perfeito Galera Esse aqui vai ser muito complicado Vai vir criado pelo Kelvin Bem, mano Bem Ok, galera Erramos Ok Ninguém subindo Perfeito Cara, eu já vou adiantando ali Meu ladinho ali Que é melhor Nossa Pedal que fala O carro sai De van, mano Tô descendo de van, galera E o que que essa moto Quinha velha aqui É o ramp, eu acho Aí, mano Vai, filhão Ai Nossa, velho Fui lascado Cara, o baralhinho vai alcançar, galera Pesa Pandinho 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 Ah, tô em sétimo, galera Fui correr Fui correr Nossa Que susto, mano Quase pulei da cadeira Acho que é uma van agora Ih, cara Essa van, mano Parece uma van do Ben 10 É a van do Ben 10, na verdade, né Ó o solzão lá, galera Ó Ó o sol É louco, galera Nem me falem Aqui na minha região Na zona oeste Onde eu moro Tá calor demais Ok Ok, boa Cara, nem é dinheiro Ah, esses caras tão pulando antes, mano Pilandra Esses caras tão pulando muito antes, galera Nossa O Ligia Jaguar tá em primeiro Quase Quase Tá uma briga ali com o Rogério O Mati Ramos O Rodrigo Jaguar Peraí, manito Vai voltar Peraí, vai voltar Vai voltar, vai voltar, manito Vai voltar Nossa, mano Peguei ele duas vezes, galera Nossa Tô muito sujo Sujo não, galera O Rd é um anjo Só tô tentando passar, galera Porque o Bicu tá na frente Não tem como segurar Cadê aí, manito Você não me joga Em cima de mim, não, manito Rapaz, mano Olha o tamanho da visão do cara Ih Cara, eu não saí do sétimo ainda, galera Não tem ninguém que foi lascado Ai, boa Boa Peguei o Zordon aqui Tá perfeito, cara Tá top Muito top Grabo demais Agora tô em sexto Perfeito Perfeito, cara Só quero pegar o Rampo e o Bicu Pra lascar a galera Não Não desceu É capaz de eu pegar a quinta posição Isso, vamos, vamos Pula aqui, ó Sou besta Isso, quinta posição Quinta posição Ah, mano Ele não pegou o Zordon, velho Vai, filhão Aí, mano Sai daí Nossa, mano Olha o cara voando ali Nossa, mano O cara que tá na minha frente, velho Tá picando o pé, velho Ixi, maria Vai, 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 vai Ai Nossa, mano Achei que eu ia ser lascado Beleza, agora Bicudo Mano, não sei se vai dar bom, galera Não sei se vai dar bom Porque se eu bater de frente com algum carro Normalmente eu vou voltar pra trás Ó, tem um cara que vai vir, ó Pega aquele carro ali, ó Pega aquele carro Pega A mais, manito Gente, cara É uma race bem rápida Obrigado Bem rapidão mesmo Beleza Cara, tá em primeirão já, mano Ele já vai descer Ah, mano Os caras voando Que pilandra Que pilandra Caralho Os caras terminou Desde já agora Caraca Que pilandra, velho Olha isso Cara, se eu tivesse aquele carro lá Ia ser bem legal, galera Muito top Galera, eu espero que vocês tenham curtido Sei que vocês vão vir bem brabo mesmo Galera, se você não é inscrito no canal Se inscreva Se assistiu até aqui e gostou Deixa o like e compartilha Pra enxergar os 4x Que falta pouco, velho A apresentação de vocês E até a próxima Foi Deixe o like, like Deixe o like, like Se inscreva, ativa Se não comenta, compartilhe Já deixa o like Like, like, like Like, like, like Deixa o like, like Deixa o like, like Deixa o like, like Deixa o like, deixa o like